Acabou a Copa, gente. Acabou. Acabou. Adeus. Olha quem apareceu aqui. O cara, tá? O cara. Vocês acham que eu tô falando de quem? Do Messi? Do Salado? Não é mais não. Tô falando do Piquet. Mentira! É o cara da Copa. O cara que conquistou aí o triplo da Argentina. Messi do céu, mano. E olha só, gente. Eu tava pensando aqui antes de gravar esse vídeo aqui. Rapaziada, vocês estão ligados que a gente assistiu História, né? Foi um dos maiores, se não o maior, jogo de todas as Copas. Foi uma final muito louca, mano. Pra gente que curte futebol, foi uma baita de uma final, mano. Que partida maluca foi essa, gente? Eu sei que teve muita gente que tava torcendo pela Argentina pelo fato do Messi. Eu gosto muito do Messi também. E teve muita gente que não torce pela Argentina de jeito nenhum. Tava torcendo mais pra França, não tem problema. Cada um torce pra quem quiser. Mas uma coisa, todo mundo tem que concordar. Que jogo absurdo, gente. Que jogo absurdo, mano do céu. Eu acho que, pra mim, de todo esse tempo que eu assisto futebol, realmente foi o jogo mais louco que eu assisti. Foi o maior jogo. Foi muito maluco. Que jogo doido, mano. Na moral, né? E a gente podendo prestigiar, assistir isso, é muito da hora, gente. A gente tá vendo história com os nossos olhos. É muito doido, muito doido, muito doido, mano. Tô empolgadaço. Enfim, pena que acabou a Copa, mas daqui a quatro anos a gente tá aí de novo. Tamo aí de novo e que venha mais história pra gente. E é o seguinte. Vamos fazer hoje a Copa dos Campeões, tá? Só vamos pegar campeões do mundo. Então, por exemplo, poderia pegar aqui o Messi, que a Argentina é tricampeã. Poderia pegar a Espanha, poderia pegar o Brasil também. Mas vamos pegar a Argentina, porque acabou de ganhar, né, mano? Tudo bem que poderia ser aquela cartinha dele na Copa. Poderia. Mas tá valendo. Vamos seguir aqui, ó. Podemos pegar o Uruguai, França. Inclusive, a Espanha. Eu vou pegar a Espanha aqui, tá? Tem um título, então bota a Espanha pra cá. E o Mbappé, o que jogou também, né, mano? Na verdade, das verdades... Ó, fala do homem. Fala do homem. Tá aqui, cara. Mas não deu, Mbappé. Não deu pra você. Jogou muito. O maluco cometeu um hat-trick numa final de Copa do Mundo, gente. Eu acho que o Mbappé tem tudo pra dominar o futebol mundial nos próximos anos, né? Se não surgir... Ele e o Haaland, acredito eu. Ele e o Haaland. Mas, olha, tá mais puxado que o Mbappé, hein? Pra ele... Se ele... Mano, se o Mbappé conseguir levar título da Champions com o PSG, ou for pra outro time aí gigante da Europa, que sempre tá lá batendo na Champions, buscando título, ele vai ganhar aí uns prêmios de melhor do mundo seguido. Porque esse cara tá jogando, não tá no papel não, mano. Esse cara aí é um absurdo. Então, se liga aqui, ó. Temos meio campo, Espanha, Brasil. Vou botar um mucelinha, né? Eu acho ele bom, então vamos botar ele aqui pro time. É, rapaz. Mas a parada é que o Mbappé jogou muita bola. Muita bola também. Messi também. Foi uma Copa aí realmente bem legal. Pena que o nosso Brasilzão ficou pra trás. Agora ficou... Essa cartinha do Arambate é muito doida, né? Essas cartinhas tot da Copa do Mundo. Mas vamos pegar o Fabinho, porque o Fabinho tem título. O Arambate, não. Quer dizer, o Brasil tem título. O Fabinho também não tem Copa do Mundo. Mas, rapaziada... Cara, eu pensava que a Argentina ia conquistar fácil o título. Depois, como tava rolando o jogo. Era 2x0. A França não conseguia jogar do nada. Pênalti, gol. Lançamento, Mbappé, gol. Mano, que jogo doido. Depois o jogo virou. Virou no sentido que a França começou a jogar muito mais que a Argentina. A Argentina não conseguia jogar. Tava uma coisa de doido. Vou pegar aqui o Henrique Kahn, que joga pela Alemanha, né? A Alemanhinha também já tem títulos. Quatro, inclusive. A Alemanha tem que parar por aí. Ó, mais um campeão mundial aqui, gente. O Tamendi ganhou o Mundial. É brabo, né? Eu acho que seria a mesma coisa que a gente pensar. O Vampita, mano. Algo do tipo. Aqui a gente tem Inglaterra e Itália. E Espanha também. Tá dando certo esse time dos campeões, hein? Inglaterra, Itália e Espanha. Poxa, quem eu vou pegar, gente? Acho que eu vou de Espanha, né? Parece um zagueiro melhor. Ah, mano. Mas que jogo doido, gente. Eu tô... Rapaziada. No momento que eu tô gravando aqui o vídeo, já passou o jogo faz tempo, tá? Mas, cara, eu tô em êxtase desde que acabou o jogo, assim. Caraca, mano. Eu fico vendo o vídeo da Argentina comemorando. O Messi ali comemorando. Levantando a taça. Coisa de doido, mano. Esse jogo foi muito doido. Futebol é muito da hora, né? Futebol é muito da hora, gente. Ai, ai. Temos aqui quem? Portugal não tem título. É aqui. Ó, aqui, nesse caso, não tem nenhuma seleção que foi campeã mundial. Então, eu vou pegar o melhor, né? Posso até pegar o Nuno Mendes também, que seria interessante. Mas acho que o cancelinho aqui é mais bola. No gol, temos o Loris. O Loris, que fez uma grande Copa, na minha opinião, também. Brabíssimo, né? Brabíssimo. Mas não conseguiu impedir o goleiro da Argentina. Entrou na mente dos jogadores lá da França e defendeu o pênalti. O Loris não conseguiu pegar o pênalti. Aqui a gente tem a Espanha e a Argentina. Esse cara que fez a excelente Copa, mas o Marrocos não tem Copa ainda. Vamos pegar, então, manos. O cara da Espanha. Cara, a gente tá com simplesmente os dois jogadores da final aqui. Messi e Mbappé. Já tô feliz. Ó, tem um tripeiro, mas a gente tá com um alco. Porque na Inglaterra tem um título. Tem Espanha, né? Tem Espanha aqui. É, eu tô precisando de lateral esquerda, já que Portugal não tem título. Então, a gente vai fazer essa mudança aqui, ó. Pronto. Agora a gente tem um time titular inteiro de seleções campeãs do mundo. Muito doido. Itália, Itália e França. Vamos pegar a Itália. Poderia aparecer, gente? Eu acho... Deixa eu ver. O que a gente poderia melhorar nosso time titular? Ó, aqui Espanha, Alemanha e França. Vamos pegar aqui Espanha. Talvez um zagueiro melhor que o Tamendi, né? Seria interessante. Ou um meio campo central, uma responsa. Não veio o Aiko ainda. Poderia vir. Poderia vir Aiko, mas não foi o caso. Argentina, França e Itália. Vou pegar aqui. Poxa, não sei nem que... Bota a Argentina, vai. Campinha. Fresquinha, né? Acabou de ganhar. Tricampeã, mano. Tem um Brasil com o Antony. É o único... Ah, e Pedro também, mano. Vou pegar o Antony aqui. É, gente. De final do ano, né? Copa do Mundo. Natal chegando. Rapaz do céu. Mas agora que acaba a Copa, né? Bate aquela... Aquela bad, tá ligado, mano? Putz, tava vendo o jogo direto. A gente esperou tanto pra esse momento. Copa do Mundo. A gente fica falando aqui... Eu aqui no canal sempre falando com vocês. Cara, falta um ano pra chegar a Copa. Falta seis meses pra chegar a Copa. Tá chegando a Copa. Começou a Copa e agora, oficialmente, eu posso falar. Acabou a Copa. F. Tem um Alba aqui, mas, né? Não dá pra escolher ele. Eu vou pegar o Baku. Alemão. Alemão pode. E vamos torcer pro Brasil conseguir fazer uma boa Copa na próxima, né, gente? O que eu digo é assim. Não precisa ser... Claro que a gente quer ser campeão sempre. Mas, cara, o Brasil tem seleção pra disputar até semifinal, na minha opinião. Até semifinal tem que ir, cara. Tem que ir. Tem que sair dessas quartas. Aqui foi interessante, hein? Ó, tem o Benzema que não foi pra Copa, coitado, né, cara? Tem o Kroos também. Poderia encaixar ali naquela meiuca. Abdi Pelé eu não posso. Teria que pegar esses três aqui. Até o Madison aqui, o Madison, também rola. Ou o Kimmich, né, gente? O Kimmich daria uma boa reforçada. Se bem que eu tô com um volante bom, que é o Fabinho. Vou pegar o Kroos. E a gente vai fazer essa troca. E eu acho que eu prefiro tirar o Henrican. Vou deixar o Kroos jogando. E deixo o Musiala também. Ih! Ah, não, Dinamarca. Não vai rolar, não, pô. Uma pena, cara. Queria escolher você. Mas aqui, ó, tem Inglaterra e França, mano. Deixa eu botar... Eu não peguei o Benzema, porque, mano, esse James ali é bem apelão. Opa, Brasil. Ah, Portugal não tem. Ó, daqui eu posso escolher todo mundo. Eu vou melhorar minha zaga. Vamos pegar esse Collor aqui. E vamos tirar o Otamendi. Pronto. Temos um time titular só com jogadores aí de seleções que já ganharam a Taça do Mundo, ó. França, Espanha, Argentina, Alemanha, Brasil, Alemanha, Alemanha, Espanha, Espanha, Inglaterra e França. Ficou um time bem daorinha. É, vamos pegar o treinador agora pra ver o que aparece. Temos aqui um português, um croata, um alemão. Eu queria pegar o treinador aqui. Me ajudasse mais em entrosamento. Não foi o caso. Então, vou pegar o Luiz Garcia, Espanhol. E aí, temos o nosso resumão. Messi, como destaque. Cross, Collar. 111-87 foi uma boa classificação e vamos jogar com esse time aqui dos campeões. O cara tá com o Pelé, hein, mano. E aquele jogador da Croácia. Da hora. Vamos lá, gente. Vamos lá. Pô, o Messi tinha que tá roubado hoje aqui. Aí a gente devia fazer ele ficar bugadão, mano. Na moral. Eita. Boa. Ai, Mbappé. Não miste, não. Boa. Mais um jogador do atacante lá na frente. Faz o gol, Asensio. Nossa, o goleiro encaixou, mano. Como pode? Não deu rebote. Bola pro Messi. Boa jogada do Messi. Ai, escapou a bola dele, mano. Olha que cara corajoso, velho. Pô, ele tá com uma sorte que eu vou contar pra você. Olha aí, mano. Ele tá brincando com fogo. Ele tá com uma sorte. O problema é que é o Pelé aí, mano. Tem que cuidar que é o Pelézinho lá na frente. Boa. O cara botou o Eusébio. Ou seja, mais um Icon brabo. Não é perigoso, não é perigoso. Tocou atrás. Pelézinho, tocou bem no meio. Girou. Marcação não caiu na dele. Ah, não. Nossa, quase, mano. Eu fechei com outro zagueiro na frente, mas deu tempo. Não deu tempo, pô. Boa jogada. Faz gol. Ah! Bolão do Cross. É impedido. Tá, não. Vamos, vamos, Mbappézinho. Que bola do Cross, mano. Que bola. Esse aí, campeão do mundo, pô. Mas dessa vez foi vice. Mas levou em 2018. Olha o Pelézinho, gente. Nossa Senhora. Rapaz do céu, quase, gente. Pô, que passe foi esse? Ah, não. O passe saiu muito estranho do pé do jogador. Aí tava na pressão. Tava difícil. Tava difícil. O time dele melhorou no segundo tempo. Boa bola do Messi. Toma. 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 Que bolão do Messi, velho. Que bolão do Messi, velho. Bolar do Asens. Ai. Recebeu na frente. Boa, minha zagueira. Não, zagueira. Ai, meu goleiro. Nossa. Primeiro passe horrível que eu fiz. Depois o goleiro, mano. O goleiro caiu, velho. Não, cara. Era do goleiro também essa bola, velho. Cara, eu fiz o passe errado, mas eu mandei passar. Tinha um jogador meu livre. Lá na lateral. O zagueiro passou reto ali, cara. Droga, mano. O cara botou o time todo pra cima. Ih, rapaz. Vamos tomar. Ele tá com uma cara que vamos tomar. E aí, errou. Ó, mano. Fiz o passe pro Messi. O cara deu um passe fraco de propósito no meu time ali. Foi o Fabinho, mano. Dá pra entender, não. Às vezes, o FIFA. Bora, bora, bora. Ai, marcação bem. Prorrogação, gente. Tá muito pegado. Faz o gol, faz o gol, faz o gol. Ai, pegou. Ele fez aça. Vamos lá, escantei. Nossa, foi bem, goleirão. Ai, tomou. Golaço. Finalzinho. Quer dizer, início da prorrogação, né? Final do jogo, início da prorrogação. Eusébio, caramba, mano. A gente teve uma chance agora. O goleiro deles pegou. A gente tomou. Opa. Vamos. Messi, caramba. Messi. Golaço do Messi. Que golaço, velho. Tamo no jogo ainda, pô. É, vamos com os pênaltis, rapaziada. É agora, seja o que o Daniel quiser. Rapaz, porque o Fabinho é o primeiro. Vamos ver o Fabinho. Ai, bateu bem, mas pegou o goleiro. Vamos lá, Eusébio. Ah, bateu no meio. Rimbapê. Ele percebeu que o goleiro ia se mexer, que ia pular. Aí acabou batendo no meio. Errou! Mano, eu bati no máximo da barrinha. Não passou da barrinha pra isolar. Caramba, agora já era, gente. Tô parecendo o Brasil batendo pênalti na Copa. Vai, Messi. Faz umzinho, pelo menos. Eu não fiz nenhum de pênalti, gente. Não tem jeito eu fazer gol de pênalti no Fifa. Voltou minha zica, cara. Voltou minha zica. Ah, não, velho. Não, 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 não. Não, pô, não. Não pode, não pode. Não pode. Caramba, que triste, mano. Todos pênaltis perdidos, velho. Quem lembra da zica dos pênaltis no Fifa passado, foi retrasado. Eu tava até bem nos pênaltis no Fifa até esse jogo. Acabou, acabou. Enfim, rapaziada. Draft dos campeões da Copa do Mundo. Foi bem da hora. Foi um jogão aqui também, né? Só faltou detalhe do pênalti. Tamo junto e até mais.